salve salve rapaziada tudo tranquilinho com vocês aí é então galera eu essa semana postei uma foto aí do meu carro aí eu falei que deu ruim né aí vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que aconteceu um pessoal foi preocupado o pessoal foi preocupado aí pra saber o que tinha acontecido então vou fazer um vídeo explicando pra vocês então galera eu vou contar pra vocês o que aconteceu né então o domingo por volta de uma hora da tarde mais ou menos eu tava indo comprar um arroz pensa no arroz que vai sair caro galera pensa tenta adivinhar embaixo enquanto mais ou menos eu vou gastar nesse prejuízo aí desse arroz então eu tava na faixa da direita né que a rua que eu tava descendo é só duas faixas só desce a rua lá e eu tava na faixa da direita eu tava indo de boi devagar aí eu comecei a dar certo pra entrar para a esquerda que o mercado estava na minha esquerda né aí eu fui descendo continuei dando festa né que entrar no mercado aí na hora que eu fui pra entrar no mercado né lá um uma calçadinha com uma rampinha até só que você sabe né carro baixo tem que ter aquele cuidado pra entrar né pra entrar de vez pra não machucar aqui o bagulho enjoado você tá ligado né o bagulho enjoado pra caramba aí já viu né como que sai né você tem que ele vem devagarzinho senão rebenta tudo né aí conforme eu tava entrando aí metade do carro já tava pra subir né já tava assim pra cima da calçada e outra metade tava só pra rua aí no momento eu só escutei a buzina e não demorou nem fração de segundos assim deu tipo assim uns 10 segundos 15 segundos assim fração assim rapidão mesmo só senti a pancadinha assim foi leve mas sabe só aquela arrastada mas bateu legal sorte que o carro é baixo que se fosse alto já pegar na beira da roda ali e ia ferrar tudo rolê cara e ia o eixo traseiro inteiro saco é forte e o carro é baixo que vão ver o que bateu ali mas aí ao bater o bateram lá na traseira do carro graças a deus não aconteceu nada comigo e todo mundo bem só dando os materiais mesmo mas isso aí é de menos que a gente corre atrás né graças a deus tá todo mundo bem e tipo assim vamos ver o que vai dar né vai ficar um tempo deixei de que tá porque a coisa né vamos ver o que vamos fazer e deixar rolar é mas como dizem né tem coisas que acontece com a gente que vem pro bem né tem males que vem pra bem e é cada um precisar de deus dando graça e vitória para nós aí lá pra frente e vamos que vamos então galera vou mostrar pra vocês ali o como que ficou o carro e fora isso deu fora isso além de eu ter batido o carro ali na traseira ali o jeito que ficou tá comendo tudo minha roda do carro ali tá além de lá que eu vou ter que arrumar vou ter que arrumar roda também mas aí eu acho que eu vou mudar a cor da roda ou fazer alguma coisa nessa roda aí para deixar diferente aí é questão de tempo então bora lá ver isso aí então galera vou mostrar para vocês aqui como ficou o carro pô não tá tão destruído assim mas né a dá aquele desânimo quando acontece essas coisas com a gente né mas vamos focar aí que vem com tudo e eu vou tá para fazer um vídeo para vocês meu pai não curte muito carro baixo não assim que eu vou fazer mais ou menos e vamos ver a reação do velho depois andando no carro então galera o carro ficou nessa situação aqui ó olha pra vocês ver como que ficou mostrou aqui a pancada pegou aqui mais ou menos assim ó mais ou menos nessa direção o carro a pancada pegou e aí conforme deve ter a moça bateu bateu aqui aí um cachorro letou aqui aí a situação que vocês estão vendo aqui mais ou menos essa parte aí pegou um pouco da roda aqui ó da porta vocês podem ver um pouquinho daqui e a roda em si ó olha os detalhes que ficou na roda ó aí vocês vê se eu volto com a roda essa roda prata eu posso fazer algum esquema legal tá pegando legal aqui a roda do carro então ó então ó amassou legal beleza feijoizinho mais ou menos mais ou menos galera ó só ó e bom então galera se vocês puderam ver esse é algum arroz que sai caro pra caramba vai sair caro né Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, e se vocês puderem ir para me ajudar, botar aquele like bacana, compartilhar esse vídeo aqui, se inscrevendo no canal para nos ajudar, eu agradeço do coração mesmo, que Deus abençoe vocês galera, tchau.